Oi, hoje é o nosso quarto vídeo de uma série de cinco vídeos e e-books que nós estamos tratando como mudar comportamentos errados durante uma crise no casamento. Hoje nós iremos falar sobre traição. Traição é a quebra da confiança, da fidelidade. É quando nós somos traídas, quando adulteram, quando nos defraudam emocionalmente. Traição sempre é errado. Nunca há desculpas para a traição. Um casamento pode vir enfrentando crises e a culpa ser dos dois, porém a traição não tem desculpa. Então nunca se sinta culpada por ter sido traída, porque há uma aliança que foi estabelecida diante de Deus e juramento que foi estabelecido diante de Deus, uma aliança que foi estabelecida entre vocês dois, houve concordância entre vocês dois sobre fidelidade e essa fidelidade foi quebrada. Então é normal que tu se sinta menosprezada, que tu sinta raiva, que tu sinta dor, que tu sinta medo. O porém é o que tu deves fazer com tudo isso. O importante é o que tu vais fazer com o que te fizeram. Se tu decidiste ficar depois de um adultério, é então se tu decidiste perdoar. E perdoar é um processo longo, que requer morrer para a gente mesmo, requer perder para ganhar. A crise no casamento pode ter acontecido devido a uma traição ou a traição pode ter trazido a crise no casamento. Não são raros os casais que tem como norma de conduta a fidelidade e porque se desencontraram, porque abriram uma brecha, uma terceira pessoa entrou. É mandamento do Senhor perdoar. Então não use essa desculpa para sair correndo do seu casamento. Estabeleça como prioridade reestabelecer o teu casamento e a tua aliança. Há que depender de Deus todos os dias. Perdoar é uma decisão. Perdoar não é um sentimento. Há também os casamentos como o meu que sofreram muitas traições. Eu tive três anos de sucessivas traições do meu marido e eu não abri mão do meu casamento. Teve momentos muito difíceis. Teve momentos desesperadores. Porém, eu queria acreditar na minha família. Eu queria acreditar no meu casamento. E eu descobri que Deus ama famílias. Que Deus ama casamentos. Foi quando eu encontrei verdadeiramente Deus. A Bíblia toda fala sobre família. O plano de alcance do Senhor para as nações foi através da família de Abraão. Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi feito em um casamento. Deus ama restaurar famílias. Deus ama mudar o coração dos homens. Mas para isso tem que estar realmente decidida. De que tu vai perdoar todos os dias e amar todos os dias. É assim que tu vai ter que acordar. É assim que tu vai ter que dormir. Quando nós somos traídas, é normal nós sentirmos raiva, tristeza, angústia. É normal nós desacreditarmos em nós mesmos e nos subjugarmos. Porém, quando nós decidimos ficar e hoje eu estou aqui falando com mulheres que decidiram ficar e serem parte do milagre. Nós somos autoras, não somos vítimas. Então, quando nós decidimos ficar, nós não negamos o sentimento. Nós só não seguimos o sentimento. Nós seguimos a decisão de perdoar e amar. Há que se submeter todos os dias diante do trono da graça para procurar nele sabedoria e estratégias do que fazer. Se tu te submeteres a este lugar, se tu procurares sabedoria, se tu te tornares uma mulher de oração, dependente do Senhor, se tu quiseres realmente reconhecer que no processo, não no adultério, mas no processo da crise, tu também teve falhas, o Senhor poderá tratar contigo e então ele tratará com o teu marido. Deus ama famílias. Deus ama a restauração de famílias. Não duvida, mas creia. Quando tu leres o e-book, tu vai entender o porquê eu tenho certeza absoluta disto. Eu deixei um pouco do meu testemunho ali. Então, se tu decidiu ficar, tu tens que tomar uma atitude. Primeiro, saia do lugar da vítima. Tu não és vítima. Tu és uma mulher segundo o coração de Deus. Tu és uma mulher virtuosa. Segundo, não traga a memória, a traição, pois é como se tu estivesse tomando pequenas doses de veneno, como tu estivesse sempre colocando o dedo na ferida. E aquilo ali vai aumentar dentro de ti a angústia, a raiva, a vontade de se vingar e pode ser que tu perca para os teus sentimentos. Não perca essa guerra. Terceiro, procure restabelecer intimidade. Se aproximar do coração do teu marido. Descobrir o que vocês gostam de fazer juntos. Conversarem sobre todas as coisas. Tenha momentos agradáveis juntos. É preciso ressignificar os momentos ruins, tendo muitos momentos bons. É um processo, é um esforço, é uma decisão e muitas vezes é perder para ganhar. O que interessa? Ter razão ou ser feliz? Eu decidi por ser feliz e eu creio que se tu estás assistindo este vídeo, já é o quarto vídeo da nossa série comportamentos errados durante uma crise, eu tenho certeza que tu também decidiu ficar e lutar. Não, tu não és vítima e tu não és culpada. Tu és autora junto com o Senhor de uma nova história que ele tem para o teu casamento e para a tua família. Não esquece de fazer o download do e-book, porque ele vai te ajudar muito neste processo e ali tem uma oração que tu fará comigo. Eu tenho certeza que o Senhor agirá no sobrenatural, porque agiu na minha vida e tem agido em muitos casamentos que eu aconselho nesses anos. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.